Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A24 é um smartphone com internet 4G dual-chip, Wi-Fi rápido com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, no peso de 195 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 12S também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, no peso de 176 gramas. Na parte da frente, o A24 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 12S, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A24, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 12S traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A24 foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 12S também veio com Android 13, mas com processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A24 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi Note 12S conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB ou 256 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A24 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do Redmi Note 12S são os sensores digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o A24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi Note 12S pode ser uma boa nos seguintes preços. E a princípio, também vem com tecnologia NFC, mas atenção que algumas versões são vendidas sem NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.